E aí rapaziada, tudo bem, tudo certo? Começando mais um videozinho, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre o notebook gamer da Ace Nitro 5 Agora eu vou dar meu parecer depois de um ano de uso, eu já tenho dois vídeos no canal, um de runbox e um de 5 meses de uso Esse de 5 meses de uso, eu dou bastante detalhe técnico do notebook, então se você quiser saber bastante detalhe técnico, recomendo assistir ele, link na descrição Aqui eu vou dar mais detalhes de coisas que eu percebi que poderiam ter perdido o desempenho, mas não perderam e coisas que perderam o desempenho E vou responder algumas perguntas que eu recebi nos mais de mil comentários que eu recebi nos dois vídeos juntos Então vai ser para dar um parecer aí de como está aí o meu gosto com ele depois de um ano de uso, se ele teve problema, se não teve, se teve perda de desempenho e assim por diante E vou responder algumas perguntas Mais detalhes técnicos, recomendo vocês assistirem o outro vídeo que eu gravei há 6, 7 meses atrás, link aí na descrição Vou deixar rodando aqui um vídeo que eu gravei semana passada de testes que eu fiz em alguns jogos Não foram testes porque eu jogo esses jogos, mas eu gravei eles para mostrar o FPS para a galera E eu vou estar divulgando esse vídeo ainda essa semana aí para vocês, para vocês verem o desempenho em FPS, a temperatura, a GPU e assim por diante Mas vamos ao que interessa, vamos falar aí um pouco como está o notebook da Acer Nitro 5 Esse é o Nitro 5 com o i7 7ª geração GTX 1050 Ti 16GB de RAM DDR4 Tela 60HZ IPS Esse é o meu modelo do Nitro 5 Esse modelo já não está mais à venda novo no mercado Já existe modelos novos que foram lançados aí no final do... É, no segundo semestre do ano passado, tá? Lançaram-se notebooks novos, inclusive esses Nitro 5 novos vem com tela 64... 150... 144HZ E não 60HZ igual esse daqui Vamos lá Primeira coisa, vamos falar sobre a bateria Teve perda de desempenho na bateria? Não Eu senti uma perda aí de 20 minutos Ou menos Para uso diário Uso normal Vídeo Internet Redes sociais A bateria está durando de 5 a 6 horas Para uso em game Antes ela durava cerca de 2 horas e meia Agora está durando 2 horas e 15 2 horas e 10 Está durando isso daí Tem queda de FPS Quando você joga apenas a bateria Isso é normal Isso acontece em todos os notebooks Por quê? Quando você está jogando um jogo Você exige mais desempenho da placa de vídeo Mais desempenho do processador E para eles trabalharem no desempenho maior Usa-se mais energia Então Quando se usa mais energia Mais exigido que a bateria mande energia para o notebook Só que as baterias não conseguem mandar tanta energia como Uma energia elétrica da tomada Então se você for comparar o FPS na bateria e o FPS na energia Na energia é melhor Mas não atrapalha Já joguei várias vezes só com a bateria Mas tem uma quedinha de FPS 5 a 6 FPS 4 FPS Depende muito do jogo Varia de jogo para jogo Mas a bateria está funcionando Beleza As teclas não tiveram desgaste Continuam todas lindas e maravilhosas A entrada de cabo de energia Não teve desgaste Continua firme e forte Algumas pessoas reclamaram de desgaste Mas eu não tive A abertura da tela continua firme e forte Não teve desgaste O único pequeno desgaste que teve Foi a entrada do cabo de rede Mas continua segurando bem Mas eu senti que teve um pequeno desgaste ali Teve um pequeno aumento de temperatura Na média de temperatura Antes Alguns jogos Ficava aí Variando entre 79 82 graus de temperatura 81 graus de temperatura Outros um pouco menos Mas ficava nisso daí Agora A temperatura está Variando entre 80 85 83 Tá Mas fica nisso Nada Tipo absurdo Isso é uma temperatura Muito aceitável Pelos hardwares Que ele utiliza Todo notebook Todo notebook tem hardware preparado Para aguentar mais temperatura Que o desktop Se eu botar a temperatura do meu desktop Do lado do notebook A temperatura do meu desktop Está na mesma E olha que eu uso Refrigeramento A água ali Tá Eu quando eu gravei esse vídeo aqui Com os games Na semana passada Estava uma temperatura de 29 graus Foi no final de semana E eu não estava com o ar condicionado Ligado Usei o suporte Esse suportezinho aqui Tá Quando eu coloco ele sobre a mesa Existe um aumento de temperatura Porque você Cobre as entradas de ar Que tem aqui embaixo dele Porque a entrada de ar dele É embaixo E a saída de ar É atrás Então quando você deixa direto na mesa Você tem um aumento de temperatura Porque você está Cobrindo um pouco As entradas de ar Tá Mas não tem aqui Aumento absurdo de temperatura Outra coisa que eu percebi Essa região aqui Tem esquentado um pouquinho mais Dependendo do tempo Que eu fico jogando Você sente que aqui esquentou um pouquinho mais Provavelmente tem um chip stack Aqui dentro Alguma coisa Nessa região Aqui Mas eu costumo Sempre usar o teclado Teclado mecânico Não consigo jogar com o teclado dele Porque eu acho que um teclado Acho que teclado de notebook nenhum Eu acho bom pra jogar Porque são teclados slim Vamos dizer assim E eu gosto daquele teclado Parrudo Eu tenho o suporte com temperatura Com temperatura Com cooler Testei Só teve uma queda de um grau Na temperatura Nada É Absurdo Então Não faz sentido Usar ele Prefiro usar esse Porque eu posso deixar o notebook Em várias alturas Diferentes Conforme a Forma que eu quiser Webcadeira é ruim Ainda continuo não recomendando ele Pra fazer Jogar e fazer transmissão Ao mesmo tempo Na Na internet Qual o meu uso dele hoje? A cerca de três meses Eu tenho usado ele Para fazer transmissão Pra internet Mas Você disse que não recomenda Não recomendo jogar e transmitir O que que eu faço? Eu mando a transmissão Do meu computador Game Pra ele E dele eu mando Pra internet Detalhe Transmissão Pra internet Exige muito Do processador Dos computadores Exige muito Processamento E ele aguenta E ele aguenta De boa Transmissão Full HD 60 fps Sem gargalo De boa De boa De boa De boa De boa Obviamente que Jogar e transmitir Ao mesmo tempo Nele Eu não recomendo Tenho usado ele Pra isso E duas vezes por semana Eu levo ele lá Pra sala Pra jogar ali na sala Junto a minha esposa Ou na sacada Mas não tenho usado ele Tanto quanto eu usei ele Durante nove meses Não Dez meses Praticamente Durante dez meses Bicho Eu judiei dele Eu judiei Judiei muito E ele Tá aí De boa De boazinha mesmo Tá funcionando Legal Os jogos Atuais Que eu Testei Testei PUBG Call of Duty Warzone Nossa Call of Duty Warzone Tá rodando maravilhoso Nele Tá rodando Linguisso Vocês vão ver Aí No vídeo Que eu vou publicar Dos testes Dos games Que eu fiz Agora eu vou responder Algumas perguntas Que eu recebi Nos mais de mil comentários Que eu recebi Nos dois vídeos Que eu gravei A respeito dele Primeira pergunta Quanto você pagou Na época R$4.700 Parcelei em 12 vezes Sem juros Comprei pela loja Da Acer Oficial Do Mercado Livre Tá Então Paguei R$4.700 E terminei De pagar Nesse último mês Agora A tela dele É 144 Ou 60 A tela desse É 60 Mas os modelos Atuais Vem com Tela 144 O tempo de bateria O tempo de bateria Dele Já falei Ele é melhor Que o 1050 Com o i5 Oitava geração Ou não Sim Ele é melhor E 5 Oitava geração E 7 Sétima geração São equivalentes No seu desempenho E ai Você vai ter que olhar A placa de vídeo A placa de vídeo dele É a 1050 Ti Então ele é melhor Que a placa de vídeo 1050 Hoje Eu não recomendo Vocês Investirem no notebook Com uma 1050 Eu recomendo Vocês investirem Investirem no notebook Com 1050 Ti Porque ele vai Durar um pouco mais Com os jogos Que estão Pra vir ai Ele vem com SSD M2 Não vem Eu tive que colocar Os notebooks atuais Alguns já vem Os modelos atuais Alguns já vem Não perde a garantia Você colocar o SSD M2 Nele Isso dai Ta bem claro No site da Ixer Não perde a garantia Obviamente Você tem que tomar cuidado Pra na hora que ligar Você não danificar Ele Por mal Por ter ligado errado Ai você vai perder a garantia Mas não perde a garantia Você colocar Tem Entrada De vídeo De placa de vídeo externa Sim Tem Ta aqui ó Suporte pra placa de vídeo externa Tem nele Caso você queira Eu não tenho Uma placa de vídeo externa Pra testar Mas você pode testar Ai porque ele tem Sim Eu vi algumas pessoas Também falando Em alguns fóruns Não testei Então não posso dar Meu parecer real Mas em alguns fóruns Eu vi algumas pessoas Falando que Ligaram o monitor externo Nele De 144 HZ E funcionou legal Porque a placa de vídeo 1050 Ti Deu suporte Para o monitor 144 HZ Eu não testei Não posso falar Por mim Eu falo Pelo que eu li Nos fóruns Então é isso galera Se vocês quiserem saber Mais detalhe técnico Sobre o notebook Eu recomendo Vocês assistirem o meu vídeo Dando o meu parecer Depois de 5 meses De uso Tá Vou soltar esse vídeo Aqui Dos jogos Aí pra vocês verem Ainda essa semana Fiquem ligados aí Marquem o sininho Pra vocês receberem Pra vocês receberem A notificação E é isso Dúvidas Sugestões Comentem aí Críticas Comentem aí Não estou ganhando Nada daí Sem pra fazer isso daí Estou fazendo por conta própria Eu paguei o notebook Em 12 vezes sem juros Sem desconto Nenhum Glória a Deus Terminei de pagar Né Que nem o Cabo da Ciolo falava Glória a Deus Terminei de pagar Mas É isso aí Galera Eu não tive nenhum problema Com ele Então não posso falar Sobre o pós-venda Da Acer Ó Claro que tem pessoas Que não tem sorte Pode comprar o notebook E ter problema E precisar do pós-venda Então não posso dizer Se o pós-venda É bom A minha esposa mesmo Comprou um iPhone Aí Caro pra chuchu E ele veio com problema Mas ela teve que ir na loja Da Apple Trocar Isso é normal Qualquer produto Tecnologia Você está sujeito A isso Mas é isso Tá funcionando Legal aí E eu pretendo Continuar ele aí Por um longo tempo Porque ele tá me atendendo Muito principalmente Pro uso atual Que eu estou tendo nele É isso galera Valeu Um forte abraço Pra todos vocês E fui Tchau Tr把 Tchau Legenda por Sônia Ruberti